Música Olá amigos, em Via Mão, programa de aquisição de alimentos melhora a vida de agricultores e a alimentação das pessoas beneficiadas. Depois de 25 anos de produção convencional de melancia, produtor realiza a transição agroecológica. E no quadro Janela Rural, suínos em família é alternativa para a produção sem antimicrobianos. Rota dos Butiazais resgata mudas para formar o primeiro butiazal em aldeia indígena no Rio Grande do Sul. E na receita da semana, um requeijão cremoso simples e fácil de fazer. Rio Grande Rural agora em novo horário na TVE, domingo às 8 horas da manhã. Assista também nas emissoras parceiras TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV Unisc e Agro Brasil TV. E através da internet pelo endereço tv.emater.che.br e no endereço youtube.com.br ematerrs. Música